O programa Saber Direito desta semana é com a professora Verica Lopes. O curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou Verica Lopes e estou com vocês esta semana para que nós possamos discorrer dentro do curso Justiça Constitucional e Cidadania. E hoje nós temos como tema principal, a aula de hoje vai ser ministrada acerca de cidadania e ação popular. A cidadania poderá ser exercida dentro da ação popular de uma maneira interessante, prevista na Constituição atual, mas que não é uma novidade no Estado brasileiro. Nós vamos remontar historicamente ao período da nossa primeira Constituição, a Constituição do Império em 1824. Na Constituição do Império, havia já a previsão de uma ação popular, mas no sentido penal. Só que houve depois o implemento na modalidade semelhante à de hoje, na Constituição de 1934. Então, na primeira de 1824, só no aspecto penal. E depois foi introduzido na Constituição de 1934, semelhante ao Instituto de hoje. Esse Instituto foi retirado da Constituição de 1937, no período da ditadura de Getúlio Vargas. E foi resgatado na Constituição de 1946, continuando em todas as demais Constituições do Estado brasileiro. O Instituto Ação Popular, na verdade, se formos analisar num período anterior ao período brasileiro, ele é proveniente do direito romano. Então, observa-se que a busca de anular atos lesivos já existia no direito romano. Na atual Constituição, a ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E lá dispõem que todo e qualquer cidadão do Estado brasileiro é legítimo para anular atos lesivos à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural e ao meio ambiente. Nós vamos perceber, portanto, que o indivíduo está aqui extremamente valorizado dentro da Constituição para exercer a sua soberania popular. Na nossa Constituição, a soberania popular, ela foi exaltada também do direito de sufrágio, nas consultas populares que nós falamos na nossa primeira aula, seja no referendo ou no plebiscito. E aí, com bastante ênfase na possibilidade de impetração de uma ação popular. Percebam que esses mesmos temas poderão ser objeto de uma ação civil pública, só que a ação civil pública não pode ser promovida por um cidadão ou por um indivíduo no Estado brasileiro. Então, aqui nós estaremos ainda com um poderio maior do que o concedido nas ações civis públicas. Aqui há a possibilidade de anular o ato e de buscar restituir a situação ao status quo ante. Portanto, nós haveremos aqui, de paulatinamente, analisar os elementos para a impetração desta ação. A ação popular vai exigir de que seu impetrante seja um cidadão. Pois bem, então nós teremos, enquanto cidadão, o indivíduo alistado eleitoralmente. Bom, nesse contexto, não há uma exigência, na ação popular, de que esse indivíduo esteja tutelando direitos próprios. Então, aqui está a grande ênfase dessa ação, no sentido de que um único indivíduo no Estado brasileiro pode fazer a defesa de interesses difusos. O que nós vamos, então, aqui, realçar acerca do legitimado ativo? Primeiro, precisa, portanto, que o indivíduo que venha fazer a defesa de toda e qualquer lesão ao patrimônio público ou histórico ou cultural ou ao meio ambiente ou à moralidade administrativa seja um cidadão no gozo dos seus direitos políticos. Vamos, então, observar alguns detalhes importantes. Para que haja a impetração dessa ação popular, não há exigência de que esteja o indivíduo no seu domicílio eleitoral. Portanto, o indivíduo poderá tomar ciência dessa lesão do patrimônio coletivo, que a república é de todos, o indivíduo está inserido nessa coletividade, em qualquer local que ele esteja dentro do Brasil. e que possa ele, portanto, buscar solucionar essa lesão ao patrimônio público desde que ele possua as provas plausíveis, pré-constituídas a instruir a ação. Então, não vai haver aqui a exigência de que esteja ele no seu domicílio eleitoral. Então, ele pode promover essa ação em qualquer lugar do Brasil. Uma outra curiosidade. Poderíamos estar aqui diante de um indivíduo que ele seja naturalizado e que ele venha, depois da impetração, perder essa sua nacionalidade derivada. Nesse sentido, o Ministério Público estará autorizado a assumir o andamento da ação popular já proposta por um indivíduo que venha perder os seus direitos políticos. Então, neste caso, não há de prejudicar a impetração em decorrência do afastamento desse indivíduo como ente nacional do Estado brasileiro. Há também de se realçar que esta ação exige que o indivíduo tenha capacidade para estar em juízo, mas é uma capacidade eleitoral. Então, como os jovens podem votar a partir dos 16 anos, poderão fazer a impetração de ação popular entre 16 e 18, desde que já caracterizados como cidadãos, alistados eleitoralmente, sem a necessidade de qualquer assistência. Então, nesse contexto, nós vamos perceber que haverá uma supressão da valorização da capacidade eleitoral sobre a capacidade civil, uma vez ele está, portanto, habilitado para exercer a sua vida política eleitoral, estará ele habilitado para ser legitimado ativo de ação popular. Muito razoável esse entendimento. O que nós vamos perceber é que, por se tratar de uma ação um pouco mais complexa, não há aqui a questão do afastamento da necessidade do advogado. Então, essa ação exige capacidade postulatória. Mas é uma ação que a própria Constituição, na sua previsão literal, dispôs que estará essa ação desprovida da necessidade do recolhimento de custas. Então, uma vez para fazer a impetração, haverá necessidade da contratação de um advogado ou de ser o impetrante um advogado, advogando em causa própria. Porém, não haverá aqui a exigência, no primeiro momento, do recolhimento das custas. Por que eu disse no primeiro momento? É porque se ficar comprovado que o uso dessa ação saiu de sua própria finalidade de soberania popular e foi, de maneira inadequada, usada essa ação para prejuízo de outrem ou para a realização de vinganças jurídicas ou até mesmo em aventuras judiciais, demonstrando, portanto, a impetração de má fé, poderá o indivíduo impetrante que fez o mau uso dessa ação ser, então, ao final, condenado ao pagamento dessas custas, juntamente com fixação de ônus de sucumbência. Então, nesse sentido, num primeiro momento, há a previsão legal de que não haverá o recolhimento e a exigência de custas, porém, exceto em comprovada impetração de má fé. Bom, nesse contexto, nós vamos perceber que o legitimado ativo haverá de ser um cidadão, mas na sua conotação jurídica. Então, nós vamos exigir o alistamento eleitoral e o gozo dos direitos políticos. Agora, a questão maior é, contra quem a impetração haverá de acontecer? Quem haverá de ser o impetrado da ação popular? Nós vamos ter aqui que analisar, antes disso, o ato que vai ser impugnado. Esse ato pode ser um ato legislativo ou um ato administrativo e que precisa estar acarretando ou na iminência de acarretar uma lesão a direito ou a liberdades vinculadas à moralidade administrativa. Poderia, por exemplo, ser algum ato administrativo que permitiu o uso do dinheiro público em benefício de uma determinada autoridade. Ou, quando nós falamos um ato vinculado ao patrimônio público, todo e qualquer prejuízo que venha a ser demonstrado pelo uso inadequado de bens ou valores do patrimônio público. Então, nós poderíamos estar diante aí de declinar, às vezes, a desafetação de algum imóvel em benefício de um particular, sem que tenha uma razoabilidade ou uma legalidade nesse aspecto. Ou que até mesmo venha a ser ele direcionado ao uso de uma autoridade vinculada a toda a situação jurídica deste ato. O que nós vamos perceber é que um cidadão conhecedor dessas lesões por intermédio de atos formais, legislativos ou administrativos, esses administrativos podem ser contratos administrativos. Esse cidadão poderá fazer o questionamento judicial desse ato. E, ao fazer o questionamento judicial desse ato, buscar anulá-lo. Nos outros dois casos, nós teríamos aí todo e qualquer ato ou contrato que venha, então, prejudicar o patrimônio histórico ou cultural. Não precisa necessariamente que ele esteja revestido da imoralidade. Mas eu costumo até usar um exemplo de certa criatividade minha ao ministrar as aulas nesse tema. Nós temos, por exemplo, às vezes, a situação na cidade de Goiás, de uma determinada autoridade, poderia ser o chefe do executivo municipal, resolvendo beneficiar a Casa da Cora Coralina, planejar para ali ser edificado um museu, na verdade, fazendo uso de uma contratação de um grande escritório de arquitetura e, para tanto, fazer as dotações necessárias, tudo no intuito de trazer uma obra melhor para o município, que, às vezes, o rio não possa ali colocar em risco aquela edificação e, enfim, quem sabe até mesmo fazer uma edificação toda em vidro, demolindo a Casa da Cora. Como nós temos ali situação evidenciada de patrimônio histórico ou cultural, mesmo que, às vezes, essa autoridade esteja bem intencionada, poder-se ir a um cidadão, na intenção da defesa do patrimônio histórico e cultural, fazer a impetração de uma ação popular para a preservação desse patrimônio e, de contrapartida, anularia qualquer iniciativa legislativa ou administrativa que pudesse colocar em risco ou já estar em execução para a edificação daquela nova obra. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que a ação popular, ela traz ao indivíduo, olha só, a possibilidade de fazer defesas, inclusive, a interesses difusos. A quem compete a preservação desse patrimônio? Será que tão somente aos moradores daquela cidade ou aos habitantes do estado de Goiás ou a todo o Brasil, a humanidade? Então, nós vamos perceber que há aí uma confusão em até identificar quem seria o beneficiado, onde um único cidadão poderia trazer esse benefício. Bom, por fim, dentro dos atos que ali podem ser revestidos do uso da ação popular, nós temos qualquer ato ou contrato lesivo ao meio ambiente. E esse é um ponto crucial, quantas e quantas ordens administrativas e morais ou não que podem envolver o meio ambiente, seja na edificação de alguma barragem, seja, às vezes, na questão do despejo de dejetos em algum leito de rio. Então, nós podemos observar que, através da formalização de atos administrativos ou contratos que venham executar lesões ao patrimônio público voltado ao meio ambiente, poderá um cidadão, através da impetração de uma ação popular no judiciário, buscar uma ordem judicial para anular este ato. Embora a Constituição faça menção a tão somente a nulidade do ato, nós vamos perceber que é possível, dentro da ação popular, termos ali discorrido outros pedidos. Como eu disse no início da aula, nós vamos ter o quê? A possibilidade da restituição ao status quo da situação. Então, se houve o gasto de um dinheiro público, na própria ação poderá existir pedidos de perdas e danos, ou até mesmo ressarcimento de valores ao erário público. Então, é uma ação que ela pode, portanto, nos seus pedidos, não só anular o ato, mas fazer ainda a recomposição do patrimônio público. Agora, nós vamos perceber que há uma grande dificuldade do uso dessa ação em juízo. E a primeira dificuldade que eu elenquei foi o indivíduo necessitar de provas pré-constituídas para demonstrar a imoralidade do ato, para demonstrar a violação ao patrimônio público, para demonstrar a violação ao patrimônio histórico ou cultural, ou até mesmo ao meio ambiente. Então, é uma ação que não vai comportar de lação probatória. O que é isso? É uma ação que nós não teremos oportunidade desse cidadão fazer juntada de novos documentos, ou de pedir perícias, ou etiva de pessoas. Enfim, o natural de uma ação ordinária. Então, como garantia constitucional, é uma ação que vai existir um corpo documental previamente planejado a estar em anexo na petição inicial. E para que ela venha a fundar e ter sucesso, nós haveremos aí de solicitar, ok, uma análise do judiciário, tão somente sobre as provas documentais. Nesse sentido, então, nós passaremos ao questionamento dos acadêmicos. Olá, professora Vérica. Meu nome é Letícia Duarte. Eu tenho uma pergunta a você. Que tipos de atos podem ser combatidos com a ação popular? Em relação, então, aos tipos de atos que podem ser combatidos pela ação popular. Como nós já enfatizamos, então, os atos que podem ser combatidos são atos atos elaborados pela administração pública, que podem ser, portanto, atos administrativos, atos administrativos normativos. Poderemos estar diante de decretos, de nomeações, inclusive, por exemplo, que venham trazer afrontas à questão de parentes no serviço público, que é o caso do nepotismo. Vários atos nós poderíamos aí elencar como atos que venham lesionar a moralidade administrativa. Nós teríamos também atos que estariam inseridos na violação do patrimônio público, da res pública. Neste caso, todo ato que venha a envolver valores do orçamento, que esse orçamento não foi gasto aonde foi planejado, ou atos com superfaturamento de contratos. Enfim, qualquer circunstância que venha demonstrar o gasto do dinheiro público desvinculado para a sua dotação. E ainda, até mesmo, inclusive, em situações de superfaturamento de valores. No aspecto do patrimônio público, histórico e cultural, nós vamos perceber que qualquer ato que venha a colocar em risco esse patrimônio histórico e cultural. Nós temos muitos prédios, nós temos muitos locais no Brasil que foram declinados através do tombamento e que precisam passar pelos cuidados previstos em lei, em decorrência de terem sido identificados como patrimônio histórico e cultural. Se houver qualquer ato secundário ou administrativo que venha a colocar em risco esses prédios oriundos de tombamento, por exemplo, nós estaríamos aí em situação plausível de um cidadão buscar, então, realizar a nulidade desse ato. Eu acredito que essa ação, ela seria de grande valia, principalmente para a contenção das problemáticas ambientais. Porque nós percebemos que muitos atos, mesmo bem intencionados pela administração no fomento da economia, que podem trazer a questão de destruição de patrimônio ambiental, seja urbano ou seja até mesmo fora das grandes cidades. E, nesse sentido, o cidadão que sentir que vai estar ali, através da ação popular, trazendo um auxílio ao interesse difuso, que é a tutela do meio ambiente, ele poderá buscar a nulidade desses atos. Voltando, então, à questão da ação propriamente dita. Nós teremos aqui a exigência a ser observada sobre legitimado ativo, legitimado passivo, e esse legitimado passivo, portanto, será quem vai sofrer a ação popular e vai respondê-la no poder judiciário. Esse legitimado passivo haverá de ser a autoridade que autorizou esse ato lesivo, ora impugnado. Então, haverá de ser identificado aqui a autoridade que concede o suporte para a lesão de direito ou de liberdade constitucional. E, nesse sentido, não vai ser aquele indivíduo executor do ato, e sim a grande autoridade, que poderia, inclusive, desconstituí-lo administrativamente. Então, a análise há de ser feita sobre quem foi o responsável pela assinatura do ato, ora ser impugnado. O que nós vamos perceber, portanto, é que vai haver uma grande influência do direito administrativo no uso dessa garantia constitucional, que é a ação popular. E vai exigir do cidadão estar amparado por quem conhece do direito. Então, há uma complexidade. Outro aspecto curioso é sobre a competência para julgar a ação popular. A ação popular não foi prevista na Constituição Federal como uma ação que declina competência especial para ser julgada nas altas cortes. O que a gente vai perceber é que a Constituição Federal não fez reserva de competência para altas cortes em apreciar esse tipo de processo. Independentemente de quem tenha sido a autoridade ou a sua qualidade, uma vez como responsável do ato, ora impugnado. Nesse sentido, a doutrina, então, construiu entendimentos de que a ação popular comumente vai ser impetrada no juízo de primeiro grau. Se for um ato de responsabilidade da justiça comum estadual, então nós vamos perceber que haverá de ser impetrada no local do dano e na justiça comum estadual. Mas se for um ato emanado de uma autoridade proveniente da União, por exemplo, essa ação haverá de ser impetrada no primeiro grau da justiça federal. Então, nós vamos perceber que independentemente do nível da autoridade que é a responsável pelo ato, ora impugnado, sendo ela do alto escalão, nós vamos observar que nós não temos aqui uma competência especial fixada pela própria Constituição. E ainda há que o estudioso observar a jurisprudência, porque a jurisprudência vai exaltar esses aspectos. O que nós pudemos observar na doutrina é que existem poucos casos de ação popular que trouxeram resultados efetivos. mas nós tivemos aí questionamentos na questão da delimitação das terras ali da reserva Raposa e Serra do Sol. Nós vamos perceber que a ação popular ela tem sido intentada principalmente no intuito da preservação do meio ambiente, mas pouco utilizada para anular os atos lesivos à moralidade e ao patrimônio público, seja inclusive também histórico e cultural. Bom, o que vale agora realçar é como seriam ou quais seriam os efeitos dessa ação. A ação popular vai ser intentada por um indivíduo, só que esse indivíduo está na defesa de interesses coletivos e na modalidade difusa. Nós vamos então perceber que o julgamento de uma ação popular vai ensejar numa decisão erga hominis. Então, esse é o grande diferencial dessa ação em relação às outras. É a possibilidade de um indivíduo estar defendendo o interesse de uma enorme coletividade. E quando nós falamos que o resultado vai ser erga hominis, significa que é para todos, mesmo que esse indivíduo nem se sinta lesado. então é algo que transcende aos interesses pessoais e vai adentrar na esfera do coletivo. Bom, outro aspecto muito interessante já planejado pela própria legislação é que há possibilidade do uso de liminares se caso, no caso concreto, o ato que se deseja anular possa estar revestido de causar um perigo da demora do julgamento e de tornar a ação inócua em não socorrer seja o patrimônio público, histórico, cultural ou meio ambiente. Então, diante da evidência do perículo imora, poderá a ação popular ter pedido liminar. Outro aspecto curioso é que a ação popular ela pode ser também impetrada na sua modalidade preventiva ou repressiva. Quando nós falamos da modalidade preventiva é no sentido de que o indivíduo observa que determinado ato está na iminência de causar a lesão. Então, ele vem e busca a anulação desse ato para evitar a lesão. Já na modalidade repressiva a lesão já ocorreu e esse indivíduo busca restaurar a situação da república ou restituir o status quo ante. Normalmente nessas situações repressivas comportam os pedidos de perdas e danos porque comumente se a lesão já ocorreu além de anular o ato vai ser também necessário fazer a restituição do erário público. Outro aspecto curioso que nós vamos perceber é sobre a procedência ou improcedência dessa ação. Se a ação popular for procedente o que nós vamos observar? Uma vez procedente vai transcender como nós já falamos o interesse individual do seu impetrante e vai atingir toda a coletividade num resultado erga hominis. Outro aspecto curioso é que nós exaltamos que trata-se de uma ação como garantia constitucional de que as provas precisam ser pré-constituídas e que uma vez pré-constituídas essas provas já precisarão estar juntamente com a petição inicial. Trata-se portanto de processo que não terá dilação probatória. Por fim pode o poder judiciário ao fazer o julgamento da ação popular observar que essas provas são insuficientes para então analisar o direito. Se porventura a ação popular for extinta por insuficiência de provas não vai fazer coisa julgada material. Significa dizer que o impetrante poderá aguardar a produção de novas provas ou pode um outro cidadão no momento que achar oportuno diante da construção probatória nova fazer uma nova impetração. Então o que nós vamos perceber é que o julgamento improcedente por falta de provas não vai ensejar na coisa julgada material. Nós teremos aqui uma extinção do processo mas sem o julgamento de mérito. Já o julgamento evidenciado nas provas colacionadas aos autos e que essas provas colacionadas aos autos simplesmente já foram todas analisadas e esgotadas e o poder judiciário veio e concedeu uma resposta poderá então anular ou não o ato. Então nós poderemos estar diante da procedência ou não do seu pedido. Então o que nós vamos perceber que uma vez procedente por análise completa das provas colacionadas aí sim nós teremos a coisa julgada material. Lógico que trata-se de um processo que vai ter todo um sistema recursal. Porém o que nós vamos exaltar por aqui é a questão de termos a possibilidade de condenações ao final ao ônus da sucumbência pelo cidadão que faz a impetração e não oferece sucesso. Se ficar comprovada a boa fé desse cidadão nós vamos observar que diante da boa fé de uma impetração bem intencionada sem o intuito de lesionar ou macular a autoridade que elaborou o ato nós vamos estar aqui com a possibilidade do indivíduo receber um julgamento de improcedência porém sem ter o ônus de sucumbência e ficou então decorrente de sua comprovada impetração de boa fé mas de contrapartida na impetração de má fé nós até já ponderamos numa impetração de má fé é possível que se esse indivíduo tiver a improcedência ainda seja o mesmo determinado então ao ônus da sucumbência então nós vamos perceber que há aqui uma importância valorização da impetração de boa fé vamos ao próximo questionamento Olá professora meu nome é Yuri Prado e minha dúvida é qual a importância de ser cidadão para a impetração da ação popular essa valorização da cidadania e aqui nós estamos realçando uma cidadania jurídica porque nós temos dentre os estudos sociológicos da sociologia do direito o idoso como cidadão a criança como cidadã pessoas que o fato de estarem inseridos no estado brasileiro ao exercerem a busca da dignidade da pessoa humana já se revestem como cidadão agora aqui neste caso nós estamos falando da cidadania voltada para os direitos políticos portanto somente poderá fazer uso da ação popular um legitimado ativo que possua a nacionalidade e cidadania brasileira então eu posso estar diante de um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado mas essas pessoas ou um ou outro haverão de estar alistados eleitoralmente e que esse alistamento eleitoral esteja em pleno gozo ou seja na teoria dos direitos políticos nós temos a possibilidade dos indivíduos terem a perda dos seus direitos políticos ou a suspensão dos seus direitos políticos se porventura for um cidadão que estiver sem o gozo desses direitos políticos seja em virtude da perda ou seja em virtude da suspensão então ele não estará autorizado a fazer a impetração de uma ação popular percebam que foi uma ação trabalhada e planejada desde o direito romano depois na constituição do império com realce na constituição de 1934 exceto em 37 com ênfase a valorização da soberania popular pois bem ainda haveremos de realçar alguns aspectos processuais muito importantes inicialmente nós vamos perceber que o julgamento de uma ação popular poderá trazer inclusive ordens de nulidade de atos administrativos ou contratos e essa situação poderá ensejar em prejuízos também ao próprio patrimônio público no retorno à situação atual então toda decisão de ação popular que vier demonstrar essa procedência da ação nós vamos observar que ela haverá de passar por o duplo grau de jurisdição então como a ação popular iniciou no primeiro grau como nós falamos via de regra nós teremos aqui situação de que vai necessitar de um recurso obrigatório ao segundo grau se era uma lesão no ambiente estadual então nós estaremos aqui diante de tribunais de justiça ou do tribunal de justiça do DF no caso do Distrito Federal se era uma lesão que envolvia a união estaremos então no primeiro grau da Justiça Federal nesse sentido portanto a decisão que vem então demonstrar um prejuízo ao patrimônio público haverá de passar pelo duplo grau de jurisdição tendo aí um recurso obrigatório mas também poderá aqui estar diante de situação que o cidadão não venha ficar satisfeito com o deciso e aí nós estaremos em situação de cabimento também de apelação via de regra estando a ação popular nos tribunais nós haveríamos de observar se não há algum impedimento destes desembargadores seja no ambiente estadual ou seja no ambiente federal então nesse sentido diante do impedimento dos desembargadores nos termos da constituição nós estaremos aí com uma problemática onde uma vez evidenciado o impedimento destes desembargadores a competência da ação popular passa para o Supremo Tribunal Federal isso é pouco trabalhado pela doutrina mas é importante que nós possamos evidenciar essa previsão constitucional ainda nós haveremos aqui de perceber a situação de ônus de sucumbência com até mesmo condenação de honorários advocatícios portanto quando o cidadão faz a impetração de uma ação popular ele assume para si o risco do ônus da sucumbência o ônus da sucumbência vai então ensejar numa situação que só vai trazer prejuízo ao impetrante caso essa impetração venha a ser caracterizada como de má fé mas esse indivíduo nesta condenação poderá ter que recolher custas processuais e ainda o honorário advocatício a ser fixado pelo próprio poder judiciário ainda há um outro questionamento de quando estamos dentro de uma ação popular se há ou não a possibilidade de controles de constitucionalidade caso o ato administrativo que esteja sendo impugnado também esteja plausível de vícios de inconstitucionalidade o que nós vamos perceber alguns doutrinadores ponderando acerca da possibilidade do controle difuso e ainda o curioso é que a maioria compreende por não haver essa possibilidade porque o controle difuso traria uma resposta erga hominis diferentemente do natural controle difuso que tão somente vai trazer respostas incidente entertanto que seria o controle difuso incidental pois bem então vamos enfatizar a ação popular somente pode ser utilizada por um cidadão no gozo dos direitos políticos haverá de ser então impetrada com provas pré-constituídas ou seja documentais e aqui nós poderíamos portanto relembrar a aula do direito de petição nesse contexto se o cidadão conhece da lesão decorrente de ilegalidade sobre os direitos ou as liberdades constitucionais seja naqueles atos que ele vai que ele deseja impugnar ele poderá para tornar a sua prova mais robusta e cabal provocar as autoridades questionando a qualidade do ato com direito de petição antes de fazer a impetração da ação popular então o direito de petição como nós vimos em aula anterior poderá somar na construção da prova pré-constituída então nesse sentido nós podemos perceber que as orientações constitucionais tornam o indivíduo com bastante acesso a sua cidadania primeiro de poder se comunicar com a autoridade buscar produzir as provas pré-constituídas para anular os atos lesivos que ora são objeto da ação popular e uma vez provido de todo esse corpo probatório a impetração é mais segura para poder auferir sucesso lembramos que sendo garantia constitucional as provas uma vez pré-constituídas haverão de ser colacionadas na petição inicial e serão analisadas pelo magistrado que vai então somente pedir para ouvir as autoridades coatoras e vai analisar esse corpo probatório então aqui nós não teremos possibilidade de dilação probatória uma vez sem possibilidade de dilação probatória as provas precisarão ser robustas por fim o que nós vamos então observar que a sentença pode ser constitutiva no sentido então de anular o ato lesivo e pode ainda trazer declarações na busca de restituir o status quo ante e uma vez portanto realizado o direito promovido dentro da ação popular nós vamos perceber que estaremos aí na busca de solução por um único indivíduo de interesses difusos interesses coletivos por fim há de se realçar que é uma ação pouco utilizada na justiça ou quando utilizada os trâmites são um pouco demorados para a análise do corpo probatório e também é muito difícil de fazer essa comprovação das nulidades ora defendidas porque um indivíduo conhecer da imoralidade ou às vezes do desvio do patrimônio público ou às vezes então de lesões ao patrimônio histórico ou ao meio ambiente por si só conhecer não vai lhe conceder sucesso em ação popular vai ser necessário a construção de provas que venham realmente conceder segurança ao órgão jurisdicional de poder dizer o direito e anular esses atos por isso a maioria das ações populares não alcançam sucesso em decorrência dessa problemática e também um outro aspecto o receio justo receio de represálias desse único cidadão se revestir como herói para poder fazer acontecer o direito em nome de toda uma coletividade nesse momento então nós estamos agora para concluir a aula de hoje e relembrar que amanhã nós teremos uma interessante explanação sobre cidadania e mandado de injunção a ação popular vai se assemelhar às demais que estamos estudando nesse conjunto de mecanismos constitucionais no sentido de que o indivíduo estará propriamente exercendo a sua soberania popular vamos perceber ainda que a ação popular pode mencionar e analisar temas que podem ser objetos de ações civis públicas só que a ação civil pública ela não tem a finalidade crucial de anular o ato a ação civil pública ela pode trazer quatro efeitos quando então sobre questionamentos na imoralidade administrativa a ação civil pública só para que nós possamos exemplificar ela vai ter o condão de buscar reservar patrimônio da autoridade que esteja sendo investigada sobre algum ato lesivo à república uma vez durante o processo se essa autoridade vier ser condenada ao final é que ela poderá ter a perda de bens e valores em benefício horário público por outro lado a ação civil pública ela poderá também fazer o afastamento provisório dessa autoridade durante o processo e aí se tão somente ao final ficar caracterizado que esse indivíduo realmente cometeu uma falta grave poderá inclusive ensejar na perda da função mas o ato em si no contexto de poder ser anulado isso é tão somente objeto da ação popular então percebam que a ação popular ela tem uma finalidade abrangente porém há uma dificuldade do próprio cidadão manusear esse tipo de ação e o ministério público ele só vai participar de ação popular se for para dar continuidade a alguma ação que tenha sido porventura abandonada pelo seu impetrante mas ele não pode ser o legitimado ativo direto dessa ação popular vamos então agora para a próxima pergunta olá olá professora verica meu nome é eduardo da mota e eu tenho uma dúvida gostaria de saber quais resultados podem ser já da procedência de uma ação popular realmente o resultado de uma ação popular bem impetrada e com julgamento procedente pode fazer a diferença nos direitos de uma coletividade o que nós vamos perceber embora realçados aqui suas dificuldades de impetração de um único cidadão nós teremos aqui a habilidade desse indivíduo poder anular atos lesivos ao patrimônio público este ponto nós percebemos que não são todas as ações que conseguem buscar essa anulidade de atos administrativos com essa fulminância e ainda anular provocado por um cidadão no exercício da soberania popular em benefício erga hominis isso é inédito tão somente desta ação o que nós vamos perceber também que da procedência de uma ação popular nós poderemos ter a preservação da res pública nós estaremos aqui diante da preservação do patrimônio público do bem público e isso todo e qualquer estado democrático que possui um instrumento dessa natureza percebe que há um controle popular feito sobre a própria res pública então a ação popular em termos de benefícios provenientes de sua impetração exalta a proteção ao patrimônio público proteção à res pública ainda nós vamos observar que haverá também uma valorização da moralidade administrativa então a ação popular poderá denunciar as imoralidades administrativas e dentro dessa denúncia poderá simplesmente fazer cessar os atos provenientes dessa imoralidade nós citamos inclusive o exemplo de nomeações de pessoas às vezes com nepotismo seria um exemplo que corriqueiramente ainda acontece embora já tão controlado pelo poder judiciário e com respostas tão importantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e outros dois pontos de benefício da ação popular seria a participação efetiva do cidadão na proteção do patrimônio histórico e cultural na preservação das riquezas históricas de um povo porque isso também recai inclusive na preservação da própria história ainda o ponto que eu asseguro como um dos mais importantes é sobre a preservação do meio ambiente então nós vamos perceber que com o advento de atos lesivos ao patrimônio ambiental esses atos lesivos poderão ser anulados por iniciativa de um cidadão e que ele não precisa ficar esperando providências provenientes de ministério público ou de provocações de entidades ambientais que ele por si só organizado na sua singeleza possa então trazer controle ao patrimônio ambiental bom nesse momento então nós vamos resumir a aula de hoje com seus pontos cruciais e fazer um breve chamamento a aula de amanhã nós portanto hoje vimos a possibilidade de cidadão fazer impetração de ação só que ele vai necessitar no caso da ação popular da capacidade postulatória de ser advogado ou de estar acompanhado de um advogado mas trata-se de uma ação que o próprio cidadão com fulminância poderá anular atos gerados pelo patrimônio público buscando aí evitar a lesão seja proveniente da imoralidade administrativa ou lesão ocasionada à república ou lesões ao patrimônio histórico e cultural ou ao meio ambiente que esse cidadão no mínimo esteja no gozo dos seus direitos políticos pode então portanto ser alguém entre 16 e 18 anos e não vai ter aí a necessidade de estar assistido e nós vamos ainda observar que o cidadão com essa previsão dessa ação constitucional poderá trazer dentro de um processo constitucional de uma garantia constitucional efeitos erga-hôminis a impetração feita por um indivíduo em benefício de direitos de toda a coletividade na próxima aula nós vamos então discorrer acerca da cidadania e o mandado de injunção e eu convido vocês para estarem conosco aqui no Saber Direito obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br um e-mail